E aí, pessoal, aqui quem fala Lock666 e estamos aqui num novo jogo quadrado aí pra vocês, que é o Creativerse. Esse jogo aqui tá no Steam agora de graça e ele parece muito Minecraft, embora tenha muita diferença, ele vem com muito item novo, vem com muita coisa nova pra fazer e ele tá muito bom. Bom, tem algumas coisas bizarras, como esse porco que é feio para caralho e esse macaco que lança bola de fogo, mas temos muita coisa legal, como cima de batalha aqui. É só ficar rodeando o bicho que ele não te acerta. Vem cá, bichão. Esse é o bichão não, né? E bom, conseguimos aqui matar. Aqui a gente vai conseguir Magnetes e Rockster Rock, que são itens muito importantes pra vocês captarem os itens de mineração, que são essas plaquinhas aqui embaixo. As duas plaquinhas aqui e essa daqui. Essa daqui é de Obsidian, essa daqui é de pedra. E bom, esse jogo basicamente seria uma mistura de Minecraft, que não sei explicar como que seria, mas ele seria uma espécie de Minecraft no mundo de Cubicaston, só que com monstros mais legais. Bom, esses monstros aqui vão dropar muitos itens interessantes. Outra coisa que vocês vão precisar aqui nesse jogo é coletar frequentemente cogumelo. Vocês vão precisar dessas coisinhas do início ao fim do jogo, que ele seria uma espécie de poção de realar quase instantânea. Ela vai demorar bastante aí pra vocês, mas também dá pra craftar poções com elas, que vai fazer você realar sua vida instantaneamente. Além disso, todos os animais e monstros do jogo podem ser domados, que nem aqueles dois ali. Eu só não entendi muito a lógica de um macaco soltar fogo, mas ok. Eu entrei aqui no mundo de um amigo meu que eu tenho na Steam, então eu não tô muito por dentro do que pode acontecer. Bom, se você bater nesses pequenininhos, ele vai chamar os grandes. É uma habilidade que ele tem. É como se ele estivesse gritando pro papai dele ajudar ele. É uma coisa bizarra, mas faz muito sentido. Beleza. Quando você matar os inimigos, vai dropar umas sacolas com a quantidade do material que ele droparia normalmente. A pena é que tá tendo um bug que você não pode construir no mundo do seu amigo, que simplesmente suas coisas irão sumir. Eu tô achando isso muito bizarro. Além disso, temos um bug do peitoral de poro, que às vezes quando você faz o peitoral de poro, ele some do seu personagem. A música do jogo muda frequentemente. Tem um bug do peitoral de poro, que às vezes quando você faz o peitoral de poro, ele some do peitoral de poro. Tem um bug do peitoral de poro, ele some do peitoral de poro, ele some do peitoral de poro, ele some do peitoral de poro. Bom, basicamente é assim que o oceano era no jogo. O que parece que o tubicastle é essa, que você puxa os voos de pavão. A música do jogo não me encantou nada. Tem muita coisa ainda no jogo, mas é o peitoral de poro é bem interessante. Então deixa eu achar isso. Beleza. Ó, eu tô num mundo planície e planificada. Sério, eu tava sem ideia de... É, o cara aqui tava sem um pouco de ideia aí, tipo, alguma coisa. Mas ok. É, temos um sistema de mineração aqui. A gente também pode craftar máquinas. Alguns minérios aí a gente só pode conseguir com máquinas. Comendo cogumela a gente reala a vida também. A gente pode colocar água. Bom, o único problema do jogo mais é que a água demora pra escorrer. E os nossos pets, eles têm uma animação de dormir. É, ele tá dormindo. Ele fica pra cacete, caralho. Tá, outra coisa que vocês vão precisar saber é que vocês vão precisar de itens pra tudo. Qualquer coisa que vocês vão fazer, vocês vão precisar liberar um item específico pra isso. Bom, eu vou ensinar agora como domar um pet. Eu tenho até... Coisa aqui pra decorar. Tem muito bloco de decoração. A parte legal do jogo é isso. Tipo, dá pra você fazer a casa do jeito que você quiser. Não, eu tenho muito item. Eu preciso liberar aqui, ó. Preciso de mais um couro. Bom, já que eu vou ensinar aqui como que... Como que doma pet. Eu acho que faz bem eu matar esse daqui. Já que ele não tá tendo muita utilidade pra mim. Então... Se eu fizer isso, ele vai dropar os itens dele. Uma sacolinha. Que bom. Agora eu já tenho couro suficiente pra fazer... A minha blusa. E aqui ele vai completar aqui. Agora, esses daqui são os próximos... As próximas coisas que eu vou precisar. Eu vou precisar de... Olho de... Olho de... De um bicho que... Muito chato esse bicho. Ele é muito forte. Ó, temos esses daqui que são os extratores. Os extratores você vai usar pra minerar. Tipo, quando você encontrar um minero aqui, você não pode simplesmente puxar. Você vai ter que colocar um extrator. E assim você vai conseguir minerar uma quantidade maior de item. Do que simplesmente puxar um ou dois minérios dele. Que normalmente funciona assim nos jogos. Bom, agora eu já tô com o kit aqui completo. Minha armadura de couro já tá quebrando. Porque eu lotei pra caramba com ela. E só agora que eu consigo completar. Bom, pois bem. É... Um dos... Um dos bichos que eu quero... Eu não sei se eu vou conseguir encontrar aqui. Então eu vou andar um pouco mais. Tem muito bicho aqui. Então é melhor eu andar aqui com... O meu bichinho do capiroto. Eu preciso fazer torta pra ele também. Ó, tem esse daqui. Só que eu não vou querer capturar um bicho que eu já tinha, né? Então vamos lá. Em busca de um bicho novo e mais interessante. Se esse negócio tivesse dragão aqui. Só que ia ser... Ia ser treta pegar dragão aqui nesse jogo. Se vocês souberem também por que o... O bichinho aqui tá brilhando. Coloquem aí nos comentários. O que que eu tenho que fazer pra... Pra tirar proveito maior dos pets. Então vamos aqui numa aventura aqui. Em busca de um bicho melhor. Se eu tô achando... Porco amarelo. Eu não quero porco amarelo. Talvez até um porco da noite seja interessante. Capturar. Porco da noite. Ele não vai sumir se a gente capturar ele. Por causa que normalmente os porcos da noite, quando amanhece, quando eles recebem luz solar, eles começam a pegar fogo. Não é uma coisa muito interessante. Quero aquele cogumelo ali. Beleza. Bom, esse lugar aqui que eu encontrei, ele é realmente muito bom. Ele tem abundância de muitos animais que dropam itens interessantes. Além de ser um bioma mais praiano, ele é como se fosse uma ilha, deserto, ou coisa do tipo. Ele tem muita madeira e troncos, cascos, pra tudo quanto é lado. Então se você quiser uma casa bonita, você pode fazer facilmente com esses materiais. Fica bem interessante. Bom, eu vou procurar aqui algum bicho novo. Se eu não encontrar um bicho novo, eu vou capturar um porco amarelo só pra mostrar mesmo como que funciona o sistema de domar animais. E ele serve pra alguma coisa? Por enquanto, nada. Pelo menos não que eu saiba, né? Nossa, que casco diferente. Nunca tinha pegado esse casco. Pois bem. Eu acho que eu vou capturar um desse. Então eu aperto o 9, aperto com o botão direito. E eu vou ficar com o sino na mão. Quando eu começar a tocar, ele vai ficar irritado comigo no começo. Então ele vai tentar me atacar. É só ficar rodeando ele pra ele não te atacar. E pronto, você domou ele. Depois que você fizer isso, você vai ter que dar comida pra ele. É só pegar um cogumelo e clicar com o botão direito. E aí ele vai aparecer com isso daqui, ó. Pet status. Ele tá feliz. Ok. Coloque follow e level pra casa. Simples. Agora a gente tem dois pets. A gente pode ter uma quantidade absurda de pets. Que é muito legal também. Eu não sei se dá pra colocá-los pra cruzar ou coisa do tipo. Fazer tipo uma farm de item do certo tipo de animal. Seria bem interessante mesmo. Até que eu vou tentar, né? Vamos ver. Se capturar dois... Beleza, eu capturei dois. Então eu posso clicar F neles. Dá pra colocar item neles também. Também dá pra ver qual que tá animado. Eu não sei o que é isso. De status deles. Mas... Ok, né? Follow. Acho que eles tão querendo cavar alguma coisa do tipo. Esse daqui eu acho que ele tá querendo cavar. Mas eu não sei o que eu posso fazer pra ele. Bom. Acho que ele tem um mundo... Que ele gera randomicamente igual ao do Minecraft. Só que também tem uns tesouros. Eu acho que eu acabei de encontrar um. Então eu vou pra lá, correndo. Será que ele tem um tesouro? Não. Parecia um baú de longe. Eu pensei... Nossa, o tamanho desse baú. Não. É uma caverna. Bom. Deixa eu fazer tocha então, né? Beleza. Vou colocar ela na minha mão. Oito. É, né? Bom. Dependendo das tochas que você vai usando também. Ela vai melhorando a sua visão no escuro. Essas daqui que eu tô usando são as mais bosta que tem. Mas olhando assim parece que é bem fundo esse lugar. Alguns tipos de pedra vocês vão precisar de itens mais avançados pra pegá-los. Então vou minerar aqui um pouco. Pra ver se eu encontro um minério interessante. Eu tô precisando muito de ferro. E carvão. Aqui não é que nem Minecraft que você encontra carvão. Você tem que extrair ele pra você saber o que é. Por causa que eles ficam tudo preto. Então não dá pra você distinguir logo de cara o que é cada coisa. Além dessa escuridão que realmente não tem como você não se irritar com um jogo tão escuro às vezes. Bom, não tem muita coisa aqui não. Eu sei que até teria alguma coisa mais interessante. Essas tochas não iluminam nada. O que me deixa muito frustrado é isso. Eu preciso fazer tochas melhores. Só que eu não tenho material melhor. Então só tem fóssil aqui. Fóssil aqui também é um item pouco valorizado. Ele só serve só pra fazer um bloco lá. Ele não tem tipo um valor. Tipo extra. Tipo sei lá, fazer uma armadura com fóssil. Vai ser bem bacana. Ó, tem mais fóssil aqui. Agora eu quero saber onde diabos tá. Meu macaco caiu lá embaixo. Provavelmente. Vou ter que me jogar aqui. Puta merda. Fodeu de vez. Bichinho. Se você gosta de mim, não me abandone agora. Desci aqui embaixo só pra te resgatar, seu pedaço de merda. Fodeu de vez. Aqui é o porco da noite. Ele aparece a noite também em cavernas. Não sei porque diabos um porco aparece dentro de uma caverna, mas ok. Tá, tem aquele bicho ali. Aquele bicho provavelmente vai me matar. Preciso dos itens dele. Consegui matei ele. Ele dropou aqui. Ele dropou aqui o Sirius Oi e o Cogumelo que eu preciso. Ele dropou dois itens que eu vou usar muito daqui pra frente. Então, é bom. Ai, caramba. Os porcos da noite aqui também tão me dando muito hit. Bom, o que era pra ser mineração aqui. Eita, caralho. Agora fodeu. Foda que esses bichos aqui não me ajudam em batalha. Ia ser muito bom se eles ajudassem em batalha. Eu ia ser tão bom se eles ajudassem a lutar contra os monstros. Foda que esse bicho aqui é uma versão dark daquele bicho que eu matei. Que ele é tipo um Siri. Ele dropa até os mesmos itens. Ele tem uma tendência muito ruim aqui. O jogo tá ficando muito escuro aqui dentro dessa caverna. Uau, ele me acerta muito longe também. Sinto falta também de uma arma de longa distância nesse jogo. Acho que seria uma boa. Mas eu acho que seria até um pouco overpower, né? Mas ok. Seria bem overpower, mas... Não que seja um pouco difícil de craftar. Acho que seria uma boa uma arma de longa distância. Sei lá, um arco ou... Até mesmo um stilingue seria uma boa. Eu tenho um... Um mapa só d'água. Isso daqui não é muito útil. Vou tentar ver se a água resolve neles. Sete. Não. Já não tá nada. Ah, não serve pra nada isso daqui. Bom, e é isso. Quem gostou do vídeo, dá um like. Dá um favorito. Eu acho que eu vou encerrar ele por aqui. Não. Troca. Esse bicho aqui, ele é muito overpower. Ele tem uma habilidade que ele pode deixar o... Jogador cego. Por isso que ele é bem difícil de matar até. Au. Muito forte. Ele tá dropando até bastante dos itens que eu preciso. Deixa eu ver. Já vai dar pra me fazer obsidian se eu matar mais um desse. Então eu posso sacrificar um porquinho meu. Não, eu não vou fazer isso. Bom. Vou tentar matar mais um. Droga minha vida. Não esqueça de comer cogumelo. Eita, caralho. Olha, tem um baú ali. Lembra que eu falei que tinha tesouros? Acabei de achar. Isso que tá guardado ali pelo capiroto, né? Vixe, velho. Agora fodeu. Agora fodeu o hard. Agora fodeu insanamente. Quebrou minha espada. Puta merda. Tá ok. Fiz uma nova aqui. Não tem muito problema, não. Só esse bicho não me mata que tá ok. Viu? Ele me deixou cego essa porra. O cara esquivando e atacando também é uma boa pra você matar mais dessas criaturas. Droga. Entrei no inventório dela. Só que eles colocaram o mesmo botão pra tudo. Então tá punk aqui. Não sei se meus animais estão reagindo contra eles ou eles só estão me seguindo mesmo. Que tá hardcore aqui, hein? Ainda bem que o nosso personagem tem um pulo maior que o Steve. É um pulo parecido mesmo com o do Kubic Castle. Deu um pulo. Távolta. Tido. Caralho. Cara aqui por Rocky. Tá. Ah, ok Bom, eles não me protegeram muito Mas eu ainda quero aquele tesouro Deixa eu ver se dá pra me fazer uma poção Dá Vamos fazer a poção Vamos fazer quatro poções, ótimo Beleza Vamos lá Quero pegar o tesouro agora Colgura, madeira, algumas coisas Ótimo Agora a gente aprendeu a fazer bombas Isso daqui vai ser bem útil Dá até pra eu fazer TNT agora, hein Putz, eu tinha isso daqui Tem que matar com o Chris Explosive? Beleza, vou fazer explosivo Ótimo Deixa eu tirar isso daqui do meu inventário Colocar bomba no lugar Bom, mas por hora acho melhor a gente vazar daqui, né Errou A gente também pode ficar batendo e recuando Que nem no Minecraft mesmo Só que eu acho que isso daqui não é o mais recomendado O que mais funciona Que a gente fica direto no campo de visão dele Eu acho que ficar pulando em volta dele e atacando É o mais prático pra matar Se a gente chegar muito perto quando ele fizer aquilo Ele vai cegar a gente Ah, eu tô entrando no inventário do bicho Por isso que eu tô estranhando Porra Que negócio Ah Eles colocaram o botão direito Nos negócios do inventário do bichinho Tá zoado assim Matamos Pegamos o loot E já era Uma outra área aqui da caverna Caralho Se a gente cair esse ali A gente tá nem rascado E bom pessoal Esse daqui foi o jogo Se vocês quiserem uma série desse jogo Coloquem aí nos comentários Eu vou tá tentando trazer De vez em quando o vídeo dele Agora meus porcos estão brilhando O que vocês querem bichinhos E eu não sei pra que serve isso Se alguém tiver ideia Do que que eles estão querendo fazer aqui Por que que eles estão com esses status aqui estranho Em cima deles Coloquem aí nos comentários Aí E eu vou tá tentando saber aí Tá Trazendo aí pra vocês O que vocês disseram Então eu vou tentar sair daqui Antes de encerrar o vídeo Que Aí vocês não vão saber Como que eu saí né Coloquei eles pra follow Então eles vão me seguir Caralho Sem teleport Oh shit Oh Ah eu acho que o vídeo vai demorar um pouquinho mais Pra ser encerrado Porque apareceu É um dos itens Que a gente precisa desse jogo aqui Vocês viram que piscou lá em cima Um item Bom Talvez no próximo episódio eu mostre Se tiver série mesmo Nesse jogo Eu mostro pra que serve tudo Aqui E bom É isso Eu acho que Por aquele bicho tá muito longe Eu acho que vai demorar pra mim chegar lá Então É isso Quem gostou do vídeo Dá um like Dá um favorito Se inscreve no canal Quem já não for inscrito Compartilha nas redes sociais Com seus amigos Se vocês quiserem jogar esse jogo Tá na Steam Tá de graça O jogo é bom Então É isso Olha quem falou Olha quem vazou E fui